Música Setembro é o mês da campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, o Setembro Amarelo foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, celebrado em 10 de setembro. O assunto é sério. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Essa é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. A taxa de suicídios no Brasil ainda é elevada. Entre 2006 e 2015, mais de 20 mil jovens tiraram a vida no Brasil. É preciso falar, orientar, prevenir, ajudar. É preciso entender sobre o assunto. Então, fique atento aos mitos e verdades sobre o comportamento suicida. Não, não é uma decisão individual, não é uma escolha consciente que a pessoa faça como escolher uma roupa, como escolher uma atividade física, enfim. A pessoa que decide pelo suicídio, ela está em um estado alterado de percepção de si mesma, da dor que ela está vivenciando, do sofrimento que ela está. É um transtorno psiquiátrico, é um quadro depressivo que se instala, que se agravou e chegou no ponto onde a pessoa realmente, dentro da percepção alterada dela, dentro da própria patologia, ela percebe como o suicídio, a saída mais fácil e a melhor é a que vai resolver os problemas dela. Mas isso oriundo a um quadro, a um transtorno. Não depende dela em si. Não, não é que esteja em risco pelo resto da vida. Quando a pessoa pensa em suicídio, ela tem que ser tratada, ela tem que ser medicada, ela tem que fazer psicoterapia, ela tem que cuidar dessa pessoa para que realmente ela perceba e veja que ela tem recursos internos suficientes para lidar com o que quer que esteja acontecendo. Não se pode generalizar. Existem casos isolados em que isso realmente pode vir a acontecer. Mas são casos isolados, não dá para generalizar. Toda manifestação de suicídio tem que ser levada a sério. Não necessariamente. Existe, durante o transtorno, um dia ou um momento ou outro em que ela pode ter, não é, como se fosse um respiro, como se ela pode ter uma pequena melhora, mas isso não significa que ela esteja no processo de cura, de tratamento. Não. A pessoa, para ela chegar nesse ponto, ela tem que ser devidamente tratada com medicação e psicoterapia. E aí, durante esse tratamento, ela vai sim apresentando melhora gradativa do quadro. Não, né, a pessoa está fora de perigo quando realmente ela retoma as atividades dela, quando realmente ela entende o que de fato aconteceu e motivou esses pensamentos suicidas e quando de fato ela consegue estabelecer novamente um vínculo com a vida, com as pessoas, enfim, quando ela de fato supera esse momento. Aí você pode dizer que ela esteja livre do suicídio. Muito pelo contrário, não é, a gente deve falar sobre suicídio. Deve ser um assunto muito bem comentado, muito bem discutido, é um outro tabu que existe grande, não é, nós profissionais de saúde sabemos que se as pessoas conversassem mais, se as pessoas dialogassem mais sobre esse assunto, não é, com certeza a gente teria mais informações, mais pessoas estariam muito mais informadas sobre quadro depressivo, transtornos psiquiátricos, sobre mudanças de comportamento, de hábito de pessoas e seus familiares. E aí sim poderíamos, de fato, ter na família, nas pessoas, um ponto a mais para poder evitar o risco de suicídio. O nosso aspecto aqui da área da saúde seria importante que falasse que a mídia é uma grande fonte de informação e de influência para as vidas das pessoas. Se a mídia abordasse esse tema com mais veemência, que pudesse tratar disso mais vezes, como estamos fazendo aqui agora, o papel da TV Câmara nesse momento, com certeza sim, facilitaria e informaria as pessoas e ajudaria a gente a promover a saúde e não a doença. O Setembro Amarelo é um mês onde as pessoas se mobilizam mais, é um mês dedicado para mobilização e conscientização a respeito do suicídio. Não é o mesmo programa direcionado especificamente para a pessoa que está pensando no suicídio, está com ideação suicida, mas para informar principalmente as famílias, as pessoas próximas, alertar que aquela pessoa que está do seu lado, ela não está somente triste, ela pode não estar somente no momento mais fechada e tudo mais, você tem que olhar e perceber quem está do seu lado, os sintomas, as alterações de comportamento e poder sim ajudar essa pessoa, conscientizar e informar. É um mês dedicado a exatamente isso, especificamente isso, da gente informar e conscientizar as pessoas que o suicídio é real, ele existe, não é frescura e não é para chamar a atenção.